A Honda está convocando para recall a Scooter XAID V ano 2022. Elas precisam fazer a substituição da trava elétrica da direção. O serviço é totalmente gratuito nas concessionárias da marca. A falha na trava elétrica pode ocasionar o travamento da direção, e aí você não conseguiria destravar, ou o contrário, não te permitindo travar a direção. As duas situações podem comprometer o desempenho operacional do sistema de segurança da motocicleta contra furto. Por isso, é importante atender ao recall para cumprir com o regulamento antifurto, que está na resolução CONTRAN, no 37 de 98. Evite ter problemas com o seu veículo. Acesse ronda.com.br barra recall, digite a placa de sua XAID V e agende o reparo na concessionária Honda mais próxima de você. É simples e totalmente gratuito. Olá motocas, feriadão e tem biozinho de plantão, trazendo aqui informações do fabuloso Mundo Duas Rodas para você que está por aí conectado, muito bem conectado, muito bem sintonizado. Sintonizado é aquele negócio que a gente usava antigamente para falar sintonizado. Sintonizado? Será que ainda cola sintonizado? Bom, vamos falar de uma forma mais moderninha. Para você que está aí plugado, enfim, oficial Bajaj, previsão da data das vendas das motos. Vamos lá que temos aqui informações oficiais. Mais informação oficial da Bajaj, direto do site motu.com.br. Informações fresquinhas que o Rafael Mioto está trazendo para a gente. Vou postar para você hoje. Feriadão aqui no canal Bimotoca. Inscrição, mãozinha para cima para que você tenha aquele descontão na contratação do seu seguro, seja o Suhai ou qualquer outra seguradora. Fala com a Pioneer. O link está aqui embaixo. Bora colocar na tela. Vou fazer aqui uma quase live, tá bom, gente? Uma quase live para a gente falar de Bajaj mais uma vez. Informações aqui do site motu.com.br. Vou deixar na descrição o site Motu. Bajaj, início das vendas no Brasil, previsto para dezembro. Então, vamos às informações oficiais aqui do Rafael Mioto. Ele que escreveu a matéria no dia 14. Foi ontem, né? Postou no finalzinho da tarde. E a gigante indiana diz que está acelerando a montagem das motos lá em Manaus para garantir o início da comercialização para a primeira quinzena do próximo mês, né? Primeiros 15 dias de dezembro. Já passamos aqui algumas datas, né? A galera ficou ansiosa. A galera ficou realmente bastante ansiosa. O verde da Bajaj, ele dá aquela bagunçada no meu croma, né, gente? Então, daqui a pouquinho eu coloco umas imagens para ilustrar. A Bajaj planeja iniciar a venda das motos no Brasil durante o mês de dezembro. Parece que dessa vez vai, tá, gente? Segundo o Motu, que apurou tudo lá com a empresa, depois de iniciar a montagem de suas motos em Manaus, por meio da parceria com a Adafra, a empresa definiu uma nova data para a abertura de suas concessionárias. Quando anunciou a sua operação nacional em junho do ano passado, havia uma previsão de início de comercialização já a partir de setembro. Mas o prazo acabou atrasando. Estamos acelerando a montagem de unidades em Manaus para que tenhamos um estoque mínimo. Pelo menos isso, né, gente? Tem um estoque mínimo de motos para permitir abrir as lojas, concretizar esses lançamentos da marca, ainda na primeira quinzena de dezembro. Muito bem. Momento em que faremos a abertura oficial das concessionárias. Então vamos cortar a fitinha, inaugurar com o CEO global da marca e tudo mais. É o que a gente está esperando, de acordo com informações anteriores, né? Aquela data em que o CEO global poderia estar no Brasil para poder cortar a fitinha e aí sim inaugurar a abajagem no Brasil. Então, aqui, antes de eu fazer aqui o meu comentário, foram afirmações do Valdir Ferreira, tá, gente? Head of Operations da abajagem no Brasil. Então, cabeça da operação da abajagem no Brasil. Então, o Brasil, o único país onde a abajagem está vindo com a operação própria. Por aqui, a abajagem não opera com importadores, tá? Não tem nada a ver com a Adafra. As motos não serão vendidas lá na Adafra. É uma operação própria da abajagem no Brasil. Ih, ó, o coleguinha passou acelerando, hein? Não acelerem tanto. Enfim, voltando aqui para a matéria do Rafael Milton. Ao menos duas lojas já estão confirmadas, né? A abajagem Triple, de Campinas, e Amarelo Motos, lá em Santo André. Entre as dificuldades enfrentadas pela gigante indiana, para iniciar essas vendas no Brasil, estão as burocracias para importação das motos. Pois é, tem uma galera que comenta, né? O Brasil é complicado, é papel para todo lado, é uma burocracia danada para poder importar as motos, tem imposto para caramba, então tem que vir no sistema CKD, que é aquele sisteminha de nacionalização das motos. Complete Knocked Down, Completely Knocked Down, tem algumas formas de você falar, que as motos, elas vêm totalmente desmontadas, os caras montam lá em Manaus, aí temos que ter aí componentes brasileiros, né? De repente vai entrar pneu, cabo, rolamento, então são os componentes que dão aquela nacionalizada nas motos, aí você está gerando emprego, fomentando a indústria nacional, e fazendo assim, a abajagem consegue chegar aqui com preço mais competitivo, né? Até porque não é justo, né, gente? Uma empresa vim de fora, trazendo as motos totalmente prontas, né? E lançar aqui no nosso mercado, já temos aqui a nossa indústria nacional, então é justo, sim, que eles passem por esse processo, gerando empregos, trazendo dinheiro para a gente, não só ganhando nosso dinheiro, tem que trazer dinheiro para a gente, gerar emprego aqui no Brasil. Muito bem. Então, em Manaus, pelo sistema CKD, Complete Knocked Down, ou completamente desmontadas em português, definiu aqui o Rafael na matéria dele. As motos são, finalmente, montadas, e onde precisam chegar depois, até as concessionárias da empresa. No caso, Amarelo, e também a loja lá de Campinas, né? Amarelo, inclusive, foi a primeira loja a ficar pronta, aí o André, ele acelerou, montou a loja, está prontinha, está só esperando as motos chegarem. Aqui temos aqui... Aqui temos aqui, é ótimo, né? Temos aqui imagens da Amarelo, já prontinha no padrão Bajaj, Loved in 70 Countries, está ali o logo da Bajaj, né? Os dizeres da Bajaj. E quais os modelos que a Bajaj vai vender no Brasil? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na matéria do Rafael mais uma vez. A empresa não anunciou oficialmente sua linha de motos para o Brasil, e nem os preços, né? Está todo mundo curioso. Mas, temos aqui informações de que, inicialmente, a gama será baseada nos modelos pulsar e dominar. Sabemos que a Dominar 400, a gente viu, né? A Dominar 400 lá na linha de produção, foi a primeira moto a ser montada no Brasil. Pulsar N250 estão entre as motos que certamente serão vendidas no país. A N250 é aquele modelo com carinha de MT-03, foi lançada depois, né? Essa moto deve estar sendo homologada ainda. Eu não acredito, tá? Vou até discordar aqui do Rafael com todo respeito. Acredito que não seja lançada nesse primeiro lote, nesse primeiro momento, tá? A gente vem acompanhando as informações de homologação, então, eu vou continuar apostando na NS-160, a NS-200, e aí sim a Dominar 400, tá, gente? Eu creio que a N250, ela venha, de repente, no segundo semestre de 2023. Isso aqui, eu estou supondo, tá, gente? Estou supondo. O Rafael acredita que já venha no início, né? Não, na verdade, ele não afirma isso. Eles sabemos que a Dominar 400, e a Pulsar N250 estão entre as motos que certamente serão vendidas. Não, certamente serão vendidas, mas eu creio que ela vem ainda mais pra frente em 2023. Então, ficando NS-160, NS-200 e Dominar 400 pra abrir as operações. Isso. Opinião do Bilzinho aqui, tá, gente? Aqui temos a fachada da Tripo de Campinas. Os caras trabalhando. E aqui o Rafael. Rafael, esse moço que está aqui embaixo, está vendo? Ele diz que, apesar de pouco conhecido no Brasil, né? Pouco conhecido o nome Bajaj no Brasil, é uma empresa com longa tradição lá na Índia, tendo sido fundada em 1945. O grupo que também produz pequenos veículos de 3 e 4 rodas atua em mais de 70 países, além dos modelos Bajaj e Shitake. Scooter elétrica. A empresa sócia da KTM possui parceria com a Triumph, desenvolvimento e produção de novas motos. E por aí vai. Tem ainda alguma coisa a ver com a Husky Varna também, né? Acho que parceria da... A Husky Varna, eu não sei qual é o percentual da Husky Varna no meio, mas a Husky Varna também está no bolo. Então, gente, acessem aqui o site motu.com.br. Rafael Milton, grande parceiro, o cara é generoso demais. Ele mandou para mim aqui várias imagens lá do Eikman. Nesse vídeo do Rafael, ele mostra aqui os modelos da Bajaj que ele filmou na Índia, tá, gente? Então acessem o site motu.com.br e cliquem aqui embaixo após a matéria, nesse vídeo do Rafael, que ele mostra as motos da Bajaj para vocês, tá certo? Então hoje eu não vou exibir aqui muitas imagens da Bajaj nem nada, mas o Rafael, ele preparou aqui um vídeo super bacana lá na Índia e mostra todas as motos que provavelmente chegarão no Brasil também, tá, gente? Então quem puder, dá essa moral para o site motu.com.br é um site que dá essa moral enorme aqui para o canal Bimotor, que não é só para mim, né? Vários outros canais aqui que usam o Motu como base. E aí, meus amiguinhos, se você está aí esperando a Bajaj está programando a compra da sua moto, faz o seguinte, consórcio da PortoSeguroBank. Link aqui embaixo para você falar com a Marcela, troca uma ideia, programa a sua compra, tá bom? PortoSeguroBank é um novo produto da PortoSeguro, uma conceituada seguradora aqui no Brasil. Faz isso aí. É feriadão, não vou descansar hoje, tá, porque daqui a pouquinho estou partindo para a rádio, o radialista não descansa, não tem folga, tá, gente? De domingo a domingo. Então quando você vê aqui a mensagem de um patrocinador, apoie os patrocinadores do Bimotoca. Se você quer me ver na sua telinha por mais anos, por mais tempo, me ajude, tá, gente? Que nem relógio, nem relógio trabalha de graça. Olha que eu perdi o hábito de usar relógio, tá? Mas nem relógio trabalha de graça, tá? Então, sábado, domingo, feriado, estou aqui na sua telinha trazendo informação para você. Não te cobro nada por isso. Peço apenas o seu like, tá bom? Apenas o seu like, a sua inscrição, porque por aqui você sabe que eu vou continuar buscando informação o tempo todo. Então, informação positiva também a respeito das motos da Dafra, tá? A Dafra, ela vai derrubar preço nas suas motos. Hoje, mais cedo, anunciei promoção da CRC Dafra, que é a patrocinadora do canal. A pasta é 16.490, mas a pasta, ela vai ter descontos aí em todo o Brasil, tá? Parece que a Dafra gostou lá das promoções da CRC e vai derrubar o preço da pasta também em todo o Brasil. Aguarde que em breve eu trago mais informações para você a respeito disso. Então, aproveitem as promoções da CRC Dafra em Sorocaba, Top Motos RJ aqui no Rio, que são patrocinadoras do Bill Motoka. A Ego Motos no Rio também, Raul Jui, está com promoção esse mês de novembro, tá, gente? Tem bônus de mil reais, tem placamento grátis em alguns modelos. Confira as promoções da Ego Motos. O banner aparece aqui no início com os contatos, tá certo? Muito obrigado. Beijo grande. Beijo do Bill. Beijo do Bill.